A caspa, conhecida como dermatite seborreica, é um distúrbio do couro cabeludo que pode acontecer devido à pele seca, irritação, oleosidade, crescimento de fungos e bactérias no couro cabeludo, entre outros fatores. A dermatite seborreica pode provocar coceira e formação de peles secas no couro cabeludo, mas a caspa pode ser controlada seguindo uma rotina saudável de cuidados ao cabelo. Há alguns remédios caseiros e naturais ótimos para prevenir e tratar a caspa de forma natural. O vinagre. O conteúdo ácido do vinagre reduz drasticamente a descamação, ajuda a tratar a coceira, a pele seca e também a eliminar os fungos e bactérias. Você poderá aplicar uma mistura de partes iguais de água e vinagre no couro cabeludo. Aplique 30 minutos antes de lavar a cabeça. O bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio age como um esfoliante suave, removendo as células mortas da pele. A esfoliação é essencial para garantir que não haja acúmulo de flocos no couro cabeludo, o que torna a caspa muito mais visível. Basta adicionar um pouco de bicarbonato de sódio ao seu shampoo. Óleo da árvore do chá. Os medicamentos antiacne e antifúngicos possuem em sua composição o óleo da árvore do chá, devido ao poder de combater as infecções fúngicas e bacterianas. Basta acrescentar duas gotas do óleo da árvore do chá no seu shampoo e lave normalmente. O alho. O alho é um ótimo antifúngico natural. Esmague um ou dois dentes de alho e misture com água para lavar o couro cabeludo. Caso prefira, adicione um pouco de mel e gengibre para camuflar o cheiro. E o alói vera? A babosa ou alói vera também tem propriedades antifúngicas e antibacteriana. Extraia a baba, aquela parte transparente de consistência espessa diretamente da planta. Aplique no couro cabeludo e depois lave normalmente. Gostou do vídeo de hoje? Então, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo, pessoal!